Bom pessoal, de forma similar ao que a gente tinha feito para esse conjunto aqui, vou fazer para esse, não é? Aqui, eu só queria mostrar isso quando o usuário não estivesse logado, e quando ele estivesse, isso sumisse. Eu vou fazer o oposto para cá, isso é óbvio, né? Sempre vai estar mostrando só um desses grupos, eles vão se revezar. Então vamos lá, eu vou lá no workflow, ao invés de eu criar um novo evento, quando estiver logado, se eu fizer isso, já tem um desse, de quando estiver logado, ele teria que fazer duas pesquisas, isso prejudica o tempo de resposta do meu sistema. Então aqui dentro mesmo eu posso falar, quando o usuário estiver logado, eu quero que duas coisas aconteçam, não é? Eu quero esconder esse grupo, eu não quero mais, se o cara está logado, eu não quero mais que ele veja o botão entrar. Eu quero mostrar, Element Actions, Show, aquele grupo que eu acabei de criar. Esse grupo que eu chamei de logado, certo? De forma similar, aqui ó, quando não estiver logado. Quando não estiver logado, eu também quero duas coisas. Eu quero que eles mostrem esse, e se não tem ninguém logado, eu não quero de jeito nenhum que apareça, por exemplo, aquele grupo que tem foto de perfil e o botão sair, tá? Então eu quero mostrar esse, quero esconder, Hide, o de logado, já que ele não está logado. Entendeu essa lógica? Então bem tranquilo, vamos testar ali. Nesse momento não tem ninguém logado, então eu não estou mostrando nem foto, nem o botão sair. E está me mostrando a opção de cadastrar e entrar, né? Então ó, vou entrar com o Fernando, fernando arroba e-mail ponto com, a senha senha. Agora, quando ele vai logar, presta atenção, se ele logou, isso tem que sumir, porque não faz mais sentido o teu botão entrar, por exemplo, e agora isso faz sentido. Só está um pouco feio, mas o intuito agora não era esse, e agora eu vou dar um otimizado, vou trazer isso para cá. Beleza? Entendeu essa lógica, né? Só pode mostrar um grupo por vez nessa nossa aplicação que a gente fez, tá? Então vamos para o próximo vídeo.